E com vocês ele, Renato Medina Garcia! Vou falar pra você, aquilo é picuinha Vai dar rolê de jet lá, lá na prainha Mas olha só que eu vou falar pra tu Fala, Renato, fala, fala, fala pra mim Eu vou pegar meu jet e tu Não, 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 não Renato, sai fora, vê se me entende Falaram pra mim que esse jet é de enchente Jet, 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 jet É o jet, é o jet do Renatinho Jet, 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 jet Tem som, tem som, tem som, jet Olha só pro não que eu vou falar Olha só o que você vai falar Com meu jet novo, nós vai andar Vai andar de jet novo, nós vai andar Olha só, Renato, eu quero saber de você Esses jets que aparece até na TV A cor dele é azul A cor dele é, a cor dele é azul E a gente sabe muito bem o que você deu Jet, 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 jet É o jet, é o jet do Renatinho Jet, 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 jet Fala galera da área Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo É o seguinte, galera Hoje, mano, eu vou dar meu primeiro rolê com meu jet ski novo, mano E galera, eu nunca andei com 230 wake na água Vai ser tipo... Primeira vez Primeira vez, no meu jet novo e num jet igual o meu Tá ligado, vambora Vambora Mano, vocês não sabem a felicidade que eu tô De colocar esse jet na água agora Ó, no caso é esse aqui, galera Esse aqui é meu jet ski novo, mano Vocês podem ver, aqui não tem uma marca de água, ó Pode ver, ó Tem até o selinho aqui, ó Tá ligado, ó Mano, ele não tem uma... Ele nunca foi pra água Nunca E agora vai ser a minha primeira vez Que eu vou colocar ele na... Pode ver, mano Ele é tudo... Mano, nunca, nunca Nunca uma água relou aqui nele, tá ligado? Nunca, jamais Quem não sabe, eu comprei um wake pro 230, mano Esse jet ski, mano Ele é tipo, é um dos mais completos da versão dele, tá ligado? Ele é super charge, ou seja, é um jet ski muito forte Ele vem com vários opcionais Aqui, ó, é mais alongado, tá ligado? Tipo, é bem mais alongado Ele tem essa parada aqui, ó Que é de puxar o wakeboard Por isso que é... O jet se chama wake Que ele puxa o wakeboard É um jet ski meio que de competição, tá ligado? Meio de esporte radical mesmo Ele já vem com um som, mano Raramente o jet ski hoje vem com um som, mano Tipo assim, é um opcional que você tem que colocar nele Esse não, mano Ele já vem com um som Sem falar, mano Diversas alterações Lembrando, mano Que eu comprei esse jet ski aqui Zero km Ele é o ano 2021, tá ligado? Ele é do ano, mano Tá ligado, Bruno? Esse jet nasceu ontem Foi tipo isso Ele saiu da caixa ontem, praticamente Então vamos chamar o trator Vamos abastecer E vamos pra água, moleque Eu vou só soltar aqui antes, ó É, vou soltar aqui Então bora Bora, bora, bora O Renanzão que vai ajudar nós O primeiro rolê, né, Renan? Aí, ó A gente tá servindo alguma coisa Vai ter que levar lá no pão de gasolina primeiro Vamos, vambora Bom, aí, então Fechou Primeiro abastecido É Entra aí Entra aí, bro Você que sempre andou no Spark comigo Você vai ver o sofá Senta Ah, que delícia Nossa, poltrona Olha aqui a distância Dá pra ficar Dá pra ficar encoxando Cabe três de jet ski, galera Nossa, que delícia Agora o Renan vai levar a gente até apoio de gasolina, né, mano? Porque, mano, nem tudo é flores E daqui a pouco pro lado Tchau, Thiago Primeira rola de jet Tchau Bora, galera Bora abastecer o bichão Porque o bichão tá com sede, viu? Aí, ó Vamos abastecer É só abrir aqui Abrir a tampa aqui, ó E toma, ali Aí, ó É agora É a hora A primeira abastecida Gol E aí, né? Primeiro rolê de jet é sempre especial, né? O primeiro, assim Tem que ser marcado pra história, mano É Então vamos mexer Vamos mexer o tanque Vamos ver quanto que vai ficar a brincadeira E já, já vamos pra lá Caralho, mano Cara, a gente já acabava Quatrocentos e dois reais e não para Meu Deus do céu É pior que... A vovó, passei a vovó inteira foi coacina real de diesel Eu fui coacina real pra dar uma volta Caralho, que que é isso? Que não quero mais se jet não Fala Tá porra, viado Quatrocentos e três reais pra encher Descane esse negócio Tá louco, viado Por isso que ele é grande, assim Tudo de grande de gasolina Caralho, mano Vamos pagar agora, né? E vamos pra água Chegamos na barranca O rio ali, galera Ai meu Deus Vai ser a primeira vez Que meu bebê azul Vai pra água Mano Já agradeci a Deus E pedi pra Deus Abençoar nosso rolê Que seja um primeiro rolê Muito especial Que eu lembre Pra sempre desse dia, tá ligado? Que é o primeiro rolê Do meu bebezinho azul E eu não sei o nome dele ainda, hein, galera Deixa o nome pro meu jet ski Aqui nos comentários Sei lá Como ele é azul Viagra Blue Smurf Não sei, mano Deixa o nome aí Que ainda vai escolher, tá ligado? Raio azul, sei lá Tá indo É agora, Bruno Bora É a primeira vez que ele vai encostar Não Nossa, o rio tá baixo, hein? Tá, mano Pode ir Ah, não tá muito, não Tá pra caralho Sério? Plascou Tá quase encostando Nossa, água tá boa Encostou Não, ainda não Vai encostar a bundinha Encostou Mano, tá aqui um pouco mais Aê, deu Solta ali agora, Bruno Vai, Bruno, solta aí Galera, o rio tá bem baixo Temos que ficar esperto Olha aí, ó E o bebê já tá encostando na água, hein? Tá indo, tá indo Empurre! Vou ligar Tchau! Tchau, moleque! Tô com medo, mano Nossa, que bonito, mano É bonito, hein, mano? Tá lindo, mano Vou ligar o modo esporte Olha lá, o modo esporte ativado E é o seguinte Vocês sabem Todo jet ski 0KM Ele é bloqueado de fábrica, tá ligado? Então a potência dele é reduzida, mano Em até 40%, 30% Ou seja, o jet ainda vai estar fraco, mano Então, mano Vai demorar um pouco pra ele desbloquear E eu quero muito fazer o vídeo Quando ele desbloquear a potência máxima Porque daí ele vai ficar um jet ski muito forte, mano Vocês não entendem, mano Ele agora vai ser um jet ski fraco Mas quando desbloquear Ele vai virar, tipo, mano Uma Ferrari do jet ski Vamos dar o primeiro rolê agora, moleque Vamos ver Eu vou dar uma acelerada monstra Pra ver se tá fraco, ó Nossa! Até que nem tá tão fraco, galera Ó! Segura, moleque! Nossa! Tá bem! Tchau, tchau! Caraca, velho! Mano! Isso, galera É que ele tá desbloqueado, tá ligado? Eu vi ali que ele tá dando 70 por hora Ele tá correndo mais ou menos Igual o jet ski que eu tenho lá em casa Quando desbloquear, mano Ele dá 110 Até quase 120 por hora Tipo, ele vai ficar muito forte Mas mesmo assim, mano Já assistiu uma força tremenda Agora eu vou tentar dar uma brincada com ele, mano Eu tenho que aprender a mexer aqui no trim também, ó É isso, mano Agora eu vou tentar dar uma brincada com ele E ver se ele sai de lado Como que é Porque deve ser ignorante esse jet ski, mano Então vai, ó Verguei o trim Tá fracão ainda Ó Sai de lado, moleque Nossa, mas ele ainda tá muito fraco, mano Uhul Boa aí, mano Caralho, velho Segura, moleque Só por mão Cuidado Uhul Uarul heli Uhul Nossa, ele me olhou inteiro, mano Caraca, que jeitos que foda, véi Só que, mano, ele tá muito bloqueado ainda, véi Ele tá muito fraquinho, mano Pelo jet-sync que ele é, ele tá muito fraco Mano, seguinte, divertido Nervoso? Nervoso, vendo o rolê Mas, Renan, ele bloqueado, ele tá muito fraco, mano Eu já andei no jet aqui do Boquinha, e é forte, mano E o dele tá desbloqueado já, né? Quantas horas que é pra desbloquear? O do Boquinha é o mesmo motor do meu O do Boquinha parece uma Ferrari, mano Esse aqui tá muito bloqueado Eu tô louco pra desbloquear ele Mas vai umas 4 horas andando no jet pra ele desbloquear, tá ligado? Deixa com o Léo que já desbloqueou Mas é muito bonito, véi Na água parece que fica mais bonito ainda Parece, parece, mano, parece um esportivão da área do jet-ski, né? Mas sim, mano Mas, mano, eu tenho que desbloquear Então agora eu vou dar um rolê mesmo Um pesado Vou dar uma brincada Vou pra lá, vou pra cá E vou fazer um mega videoclipe Então, editor, manda um videoclipe Do meu jet-ski novo No primeiro rolê Dele na água Em 3, 2, 1 e... Em 3, 2, 1 e... Em 3, 2, 1 e... Bom, galera Esse foi o rolê Com o jet novo Mano, olha o jeito que eu gruntar, mano Morto Mano, tá louco Cansa, hein? Morto de cansar Cansamos pra caramba Eu nem liguei o som ainda, mano Que eu tava curtindo o som dele, tá ligado? Eu aprendi aqui também, mano Que o esporte Eu tenho que segurar, ó Aí sim aparece o esporte E eu vi Que no esporte ele fica um pouco mais forte mesmo, mano Mas ainda ele não tá desbloqueado Eu quero muito que desbloqueie Olha a diferença do barulho dele no esporte, galera Ó Olha isso Tá no esportizão Ó Mano, é diferente É diferente, tá ligado? Mas mesmo assim Não é A força 230 ainda É isso Vamos voltar E o primeiro rolê Tá concluindo o jet Só pra guardar o jet Sobe, Brunão Vamos embora Vai! Ai, meu Deus do céu Sabe que a van vai ter força? Ai, meu Deus Quebrou o cardan Foi Vamos pra casa Bom, galera Tô voltando pra casa Então, mano Esse foi o primeiro rolê de jet ski Concluído com sucesso Já rodei um pouco com ele Mas Eu só vou ficar contente mesmo Quando ele desbloquear toda a força dele Porque, mano Isso aqui, galera É um 230 supercharger, tá ligado? E ele não tá tão forte assim, né, mano? Dá pra perceber Dá pra perceber que ele tá bem fraco ainda Mas é porque É um sistema de segurança da Cidu, tá ligado? Pra você ir amassando o motor Mas quando desbloquear Meus amigos Vai ficar monstro Mas mesmo assim Tô muito feliz com a minha conquista Amei meu jet novo Sem dúvida, mano Vou ser muito feliz com ele Vai ter muito vídeo com ele ainda Ai, meu e oito Que bonito, gente Olha aquilo E é isso, galera Se gostou do vídeo, mano Vai deixando o like Gostei demais Olha isso de novo Olha, olha Nossa senhora Meu carro é lindo Olha Olha o jet do boquinho aí, ó Meus amigos Massa, hein? Curtiu? Curtiu, nego Curtiu o rolê, mano? Nossa, zica, mano Vendo o rolê Boca do céu Ah, não, mano O céu também tava fracão Assim no início A primeira semana é terrível, né? Não vai, né? Muito, não parece 230 Mano, é oito horas Oito horas eu andando com ele pra desbloquear Oito horas Aí ele vira o sacinho depois É mesmo? Acabam, hein? Mano, eu acelerar o acelerar Dava 80 por hora só, mano Mas... E ele não tem aquela... Aquele torque, tá ligado? Você foi no modo turbo já? Esporte Esporte? É Massa, né? Mas, mano, mesmo assim tá fracão, mano Não pode ser na hora Assim, ele tá mais forte Com o meu trix É Só que ele tá muito fraco, mano Pra navegar, como é que é? Nossa, é uma delícia, mano Delícia, né? Não chacoalha nada Ele sai de lado E joga água E quando freia, joga... Lindo, mano Aprendi, tá virando mortal hoje, mano Vou atrás da prancha dele ali E joga um mortal pra trás Tô cheio de dor nas costas agora É Fala aí, Brunão Mortalzão Aham Não sabia agora, sei Então, Zé, se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto, velho, nóis E fui Tchau, tchau